É você, isso, seu nome é? Marleide, Marleuza, irmã Marleuza, Deus sonda o nosso coração, Deus, quando Ele sonda o nosso coração, Ele vê se é um caminho mau, Ele conhece tudo, mas o mais interessante, irmã, que eu olho para você, eu vi um laço preparado, e nesse laço a irmã chorava muito, a irmã chorava muito, eu estava olhando para a irmã, enquanto Deus me dava visão, vi um caixão na parede do seu lado, e aí Deus dizia ao meu coração, eu falei, Deus, por que ela chora? Deus falou assim, porque havia um laço, para alguém da casa dela, perder a vida, só que por causa da força de vontade, e por ela estar aqui hoje, a cova que já estava aberta, e o caixão que já estava preparado, eu estou fechando nessa noite, por causa da irmã, por causa da vinda da irmã aqui, Deus está fechando a cova, na visão, na visão, eu vi uma moto toda quebrada, ele é baracandarabra, e Deus dizia ao meu coração, eu, o Senhor, estou fechando a cova, por amor a ela, para que o meu nome seja glorificado, quantos glorifica a Deus pela vitória dessa serva, pelo livramento da irmã Marleuza, ela está chorando, porque ela sabe que Deus está falando no profundo com ela, Deus está falando no profundo com ela, é por isso que ela está chorando, porque Deus está falando no profundo, e Deus fala, e Deus fala, ela ia chorar muito, pastor Caio, chorar muito, Deus falou, por causa da vida dela aqui hoje, eu estou cortando o laço, foi livramento, você só sofreu agora, eu não compliquei, nunca errei, amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história, mas o silêncio eu deixo te quebrar, Amém.